Uma frente fria se desloca rapidamente por Santa Catarina entre a madrugada e a manhã da terça-feira, provocando chuva e temporais isolados. No decorrer da tarde, a frente fria se afasta do estado, dando espaço a um sistema de alta pressão que estabiliza gradativamente o tempo, começando pelas áreas de divisa com o Rio Grande do Sul. O vento de Quadrante Sul sobra com intensidade moderada a fortes no litoral e áreas próximas, principalmente na madrugada e manhã. O risco é baixo ou moderado para ocorrências associadas aos temporais e ao vento. No amanhecer, as temperaturas ficam um pouco mais baixas que nos dias anteriores, com mínimas próximas aos 10 graus na serra e entre 16 e 21 graus nas demais regiões. À tarde, as máximas variam entre 27 e 29 graus entre o Grande Oeste, Planalto Norte e Alto Vale do Itajaí, e ficam entre 22 e 25 graus nas demais regiões. Um sistema de alta pressão mantém o tempo seco e quente em Santa Catarina na quarta-feira, com predomínio de sol em todas as regiões. Acompanhe as atualizações diárias, os boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Helen Perissaro. Defesa Civil somos todos nós!